Como sempre, essa semana aconteceram coisas inacreditáveis no meio rural, como por exemplo o cavalo que quebrou a porta de uma clínica propositalmente com coices. As cenas são impressionantes. Além disso, bandidos realmente estão perdendo ainda mais a noção. Isso porque furtaram uma jabuticabeira inteira de quase 3 metros. Como será que fizeram isso? Nós vamos ver tudo isso e muito mais agora, em nosso quadro Fatos Rurais da Semana, onde mostramos os melhores e mais interessantes acontecimentos no meio agro e rural dos últimos dias. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Nós já comentamos várias vezes aqui que tentar criar javalis ou javaporcos é crime, mas ainda tem gente que tenta essa prática. A equipe da Polícia Militar Ambiental em Caçador, Santa Catarina, identificou e penalizou um proprietário por manter ilegalmente uma criação de javalis. A ação foi realizada após receberem uma denúncia anônima. Os agentes confirmaram a denúncia com o responsável pelo confinamento, que indicou a localização dos animais. Um total de 5 javalis foi apreendido e encaminhado para abate sanitário. E trabalhadores são resgatados de situação análoga à escravidão no Rio Grande do Sul. Isso foi fruto de uma operação conjunta que resultou no resgate de 18 trabalhadores. A ação ocorreu na cidade de São Marcos, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Os trabalhadores, todos do sexo masculino e com idades entre 16 e 61 anos, provenientes da província de Misiones, na Argentina, estavam envolvidos na colheita de uvas em propriedades rurais locais. Empresas dos estados de Santa Catarina e Paraná eram responsáveis pela compra da produção. O responsável por aliciar os trabalhadores, um homem argentino, foi preso em flagrante pela Polícia Federal e enfrentará acusações de escravidão e tráfico de pessoas. Segundo informações da fiscalização, os trabalhadores foram atraídos ao Brasil por falsas promessas de trabalho, moradia e alimentação. Ao chegarem, foram encontrados vivendo em alojamentos precários e superlotados, com falta de camas, frestas nas paredes e instalações elétricas precárias. Em algumas casas, a água encanada para banho e necessidades básicas era inexistente, com risco de incêndio evidente devido à situação elétrica. E por incrível que pareça, uma jabuticabeira de 3 metros foi furtada. O que era essa jabuticabeira bem desenvolvida deu espaço a um buraco em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A árvore de mais de 10 anos foi levada como se fosse qualquer outro objeto, do terreno que fica em frente à AJPS Escola de Arte. Realmente, ladrões estão ficando cada vez mais caras de pau e levando tudo o que se possa imaginar. E uma cena inacreditável foi registrada essa semana. Um cavalo destruiu a coices as portas de vidro de uma clínica odontológica em São Luís do Piauí. A cena foi gravada pelas câmeras de segurança da clínica. As imagens mostram o momento em que o cavalo parece encarar o próprio reflexo no vidro e encosta a face na porta. Em seguida, ele se vira e atinge a porta com coices várias vezes. A lateral da porta e o vidro se quebram com a força dos golpes. Depois que o animal consegue quebrar a porta, ele não entra no consultório e vai embora. A dentista falou ainda que o dono do animal já foi informado do incidente, mas alegou não ter condições de arcar com prejuízo. E a maior fábrica de celulose do mundo que está sendo construída aqui no Brasil começa a operar ainda esse ano. O empreendimento fica próximo à cidade de Ribas do Rio Pardo, aproximadamente 100 quilômetros da capital Campo Grande. Esse é o maior investimento privado do Brasil nesse momento, no valor de R$ 19 bilhões. A unidade fabricará 2,5 milhões de toneladas anuais. A Suzano possui duas unidades em operação em Três Lagoas, que produzem juntas 3,2 milhões de toneladas por ano. A Eldorado Brasil mantém sua única fábrica em operação em Três Lagoas, com capacidade de produção de 1,8 milhão de toneladas por ano. Segundo a empresa, o investimento de R$ 19 bilhões gerará cerca de 12 mil empregos diretos e indiretos. E a fábrica foi para o Mato Grosso do Sul por conta do incentivo e de uma série de investimentos que o governo do estado realizará para apoiar a produção, como pavimentação de rodovias, melhoria de estrutura de saúde, de segurança e educação do município. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!